Música Fora geral, essa é a edição especial de Halloween Come back Mata esse cara no trap 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 Três, 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 dois, dois, dois Todo mundo sabe quem caiu Tá ligado? Mano, você pensava que faliu Pode parar, que nem adianta falar Nossa, a diferença é tudo que eu sofri Eu não acerto de lixado pra matar Deu pra entender qualquer fita maluca Você sabe que você tá numa bolha Sabe qual é a nossa diferença? Poupa da igreja do Mano que eu já sei de bolha Lançando com bagulho é muito sério Aqui na hora eu já cheguei Você tá falando, todo mundo tá ligado Que eu caí, mas sou otário Eu não eu vou gay Ei, não eu não tá ligado Bagulho é muito sério, não me desmereça Não é questão que eu sou gay Mas se eu te tomo, eu amo a cabeça Ah, pode arrancar a cabeça, cê tá ligado mano, aqui cê se ilude Olha que eu te mato mano, eu sou seu pesadelo, eu nem sou Freddy Krueger Mesmo assim, pode vencer que eu já dono, que nessa parada eu tenho pelo Eu não sou Freddy Krueger, mas a sua realidade vai virar o seu pesadelo Não precisa tá sentando mano, tá ligado, eu mato improvisado Você achar que é o meu pesadelo, afogado, eu tô realizado Mano, você tá atrasado, Guedes, tá ligado mano, eu vou seguir um estralho, nosso Tá certo, é fantasia, cara de palhaço Tá certo, é fantasia, ô cara de palhaço Sem maldade, foi improvisando, agora você vai sofrer espaço Tá ligado que você é falso, infelizmente mano, tá sem passe Pelo menos minha passe é verdadeira, eu não preciso botar bastante pra esconder na face Tá ligado mano, que agora tá de molho Cê tá achando que cê vai ganhar, vou te arrebentar olhando no seu olho E aí tio, tá ligado mano, que o bagulho é muito sério Agora então, para, minha mãe é mais rara Todo mundo tá rasgando, aonde eu rasgo o resto de sua cara Yeah, uh-huh Ei, ei, ei Rima olhando no meu olho, tá ligado mano, que cê caiu Vou improvisando, demonstrando que eu não preciso, maluco de fuzil Tá ligado, maluco, improvisando o baque maluco, vai sem massagem Salve no meu olho, para disfarçar, maluco, sua vontade e coragem Não disfarço nada, tô na minha luta Cê usou um fuzil, mas que é nada azul Você tá tirando, é a bagulho Se fudeu, me fudei a sua boca Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Cê sabe que eu vou seguir aqui no free Agora que eu vou pegar pesado Ah, cê não vai resistir Mano, pode crer Só que nessa fita agora eu vou te matar Minha rima aqui é pesada Mano, escuta o que eu vou te falar Você aqui é minha rima Mata mano, eu vou te ensalhar Cê falou que vai me quebrar Então é melhor você começar É claro que eu vou te quebrar Se liga, parceiro aqui, cê é moleque Você cavou sua própria cova Tava subindo e veio no dia de trap Cê é muito ruim, esse bem Cê saliu, parceiro aqui Eu sou o verdadeiro Agora cala sua boca Cê acabou a própria cova Mas hoje eu sou o seu cofreiro Eu venho no dia de trap Porque nessa fita eu tenho humildade É porque eu vou pra você que sou melhor E mato na sua modalidade Então cala sua boca meu amigo Olha nessa fita que cê não tem moral Cê tá achando que é melhor que eu Só que um dia você foi pro nacional Não sou melhor que ninguém aqui ensina Isso verdade é do e crua Como eu vou ser melhor que alguém Se eu não sou nem o melhor da minha rua Gente tem que enxergar essa parada mano Você sabe eu falo a verdade É que quando eu falo eu sei o que eu falo Isso é humildade Você não é o melhor da sua rua Sabe por que mano isso deu pra entender Você não é o melhor da sua rua Porque a rua é melhor do que você Então cala sua boca tá ligado Nessa fita mano não é só argumento A gente não é o melhor Só que hoje mano eu te aposento Eu no momento eu falei isso Cala sua boca mano Nossa cara é que pouco Que rua é essa que cê tá falando Que rua ensina alguém a ser melhor que o outro Você não tem que dizer nada Sabe né mano que eu sigo no free Cê só vai aprender uma coisa quando Para de se achar o melhor MC Eu não sou o melhor MC Sabe mano agora isso eu proceder Eu não sou o melhor MC Só que nessa fita eu sou melhor que você Eu olho na sua retina Tá ligado mano olha só eu vou além A rua não ensina sem melhor que o outro Só que você não é melhor que ninguém Ai 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 vamos lá Parece que deu aqui alquimia E Jason, próxima fase